Salve galera, aqui quem fala sou eu, o Wii, e hoje pessoal tamo aqui com mais um episódio dos ninjas, junto com a player girl, tudo bem galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desçam, e estamos aqui em mais um episódio de Os Ninjas, muito querido, yeah, isso aí é, e por que que a gente tá aqui, porque a gente gosta de gravar os ninjas, e a gente vai mostrar, fazer as aventuras mais loucas pra vocês, mas agora, olha onde eu tô, player, eu tive que olhar e já mostrei a surpresa pra eles, player, e, olha, olha, pera, tem um presente pra você antes da gente ir lá, tá, ainda, eita, mas eu tenho uma dessa lá, eu tenho uma dessa, eu tenho, esse é seu presente, eu amo seus presentes, eu amo, seus presentes são os melhores do mundo, sério, eu fico muito feliz com eles, melhor esposa do mundo, né, com certeza, você quer outro presente? Não, 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 tá bom, não gasta dinheiro com essas coisas, rojão, eu também tenho um pra você, ó, ué, não é pra dar presente, vamos brincar de dar presente, né, porque eu sou uma pessoa fofa, e eu vou comer uma carne porque eu sou carnívoro, então, gente, nós estamos nessa ilha aqui isolada, por que? Porque nós resolveu ficar a sóis, eu e ela, sabe? Losche, Losche, não, 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 é gravação do Losche. Não, 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 não é de Losche, não, isso aqui é, ela tá mentindo, é porque nós resolveu ficar a sóis, né, se é que vocês me entendem, por quê? Porque nós veio aqui pra testar uma aventura nova de sobrevivência, por isso nós resolveu ficar sozinhos, mano. Eu, eu tô barrigudo, eu acho que aconteceu alguma coisa. Ó, God, você tá gra... É sério isso? Eu tô vendo mesmo a elevação da sua barriga. Não, mas não tem problema, eu não vou deixar o bebê morrer, vai. Não, não, nem um pouco, mas ok, né? Não, claro que não, tanto é que eu vou ter... Beleza, ela já foi pro portal, pro portal, então, por que que nós veio aqui? Porque nós achamos esse portal voando de animal bikes, tentando achar os villagers. Não é pegou... Ai, meu Deus, eu sei como você vinha rápido, eu não digo isso, sei lá... Você protege com bloco... Tá, depois eu vou explicando no meio do caminho pra vocês. Uh, ai, que lugar que é esse? Então, tem um bicho que teletransporta... Ai, player, cuidado, player! Ele não leva dano, ele leva dano! Ele não leva dano? Ai, cuidado, cuidado, ele me puxa, ele puxa, tem... Ai, tem um bichão aqui. Ai, eu vou sair, vou... Meu Deus, ele puxa! Player, eu não consigo sair do lugar! Eu tô me sentindo um lixo! Voa, voa, voa! Sai, sai, sai! Morre, bichos! Ai, eu matei minha rena! Morri! Sorte que eu tô aguentando eles! Tem uma super aranha aqui... Olha, eu voltei pro mesmo lugar! Tem uma super aranha aqui, ela me dá vida! Ou ela recupera, não sei... Ai, essa aranha é forte! Matei! Tá droppando um monte de coisa! Eu vou voltar... Eu vou voltar pra cá! Cadê? Cadê? Não, vem, 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 vem! Você saiu do server pra não morrer? Não! Você apareceu do lado aqui! Não, não, eu já tava aqui! Olha, tem um negócio ali, eu tô puxando! Cuidado, cuidado, é o bicho, é o bicho, tá te puxando! É o bicho! Ué, ele tá levando dano? Sim, ó, o player! Olha, aqui, ó, essa árvore aqui, essa madeira, tem um negócio aqui, ó! Sim, olha o olho, que capiroto! Nossa senhora! Certeza que é essa de... Player, cuidado! Você tá grávida, player, não morro! Eu tô com medo, me ajuda, me ajuda! Eu tô morrendo, eu tô com fome! Me ajuda, me ajuda, player! Ai, meu Deus, eu tô quase morrendo! Vamos ficar um pouquinho aqui, ó! Porque esses bichos é forte, mas não é tanto assim, sabe? Dá pra matar! Olha, essas... Esses olhos nas árvores, credo! Parece a sala da... Sei lá, eu nunca vi um lugar assim! Isso me lembra coisa ruim, não sei porquê! Também me lembra, parece mais... Sei lá, o negócio é capirotão, parece que ela tá em outro mundo! Isso sim parece o Nether, não o Nether! Nossa, você ia falar agora isso? Olha aqui essas árvores com... Pera, olha aqui, eu achei um negócio aqui, ó! Player, você percebeu um negócio? O que você achou? Pera aí, fala! Uma árvore niga! Niga, 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 niga! No meio de um bloco estranho... Esse é um bloco? Ai, ai, ai! Tem um bicho, tem um bicho, mata aí! Você tá tomando um bloco! Quê? Morreu o bebê! Não, 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 eu tô... Não, não, não... O bebê é um ninja! Sobreviveu! Ah, é óbvio! Certeza que ele se esquivou de dentro da sua barriga! Depois ele voltou pra lá, pra dentro! É óbvio isso, gente, bebê ninja é assim! Percebemos que aquele bloco não pode ser pisado, né? Ok! Aquele bloco ali não pode ser pisado, não? Não, porque ele tava te dando dano! Ih, rapaz! Ó, vamos de longe, então, tentar quebrar essas árvores! Você tem algum machado aí? Deixa eu ver, não! Deixa eu ver se dá pra quebrar na mão! Vamos lá, mão! Ih, rapaz, dá pra quebrar na mão! Ai, um bicho vindo! Ó, um bicho vindo! Ó, um bicho vindo, moleque! Moleque não, moça, mulher, minha esposa, do meu coração! Agora eu tenho que ser carinhoso, gente! Que ela tá grávida! Ai, 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 ai! Ai, cuidado, esse bicho puxa! Tô com medo de te bater! Pronto! Player, você percebeu uma coisa? Olha esses olhos! Ah, tá! Isso são olhos! Olhos, olhos, olhos pendurados na árvore! É mesmo? Não, ele não vai dropar, você sabe! É mesmo? Ele dropou, meu Deus! Vamos dropar a avenha! E é verdade! O nome dele é Bloco de Olho! Avenha! Avenha, dropa a avenha! Dropa tudo, que legal! Ai, tô sendo puxado! Me ajuda, eu não quero ir pra esse caminho! Ai, ai, ai! Ah, isso bicho! Vem aqui, vem! Toma! Tô com medo da minha espada acabar! Eu juro que eu tô! Ai! Nossa! Nossa! Ferrou! Ferrou todo o bloco! Tem muito bicho, tem muito bicho! Ai! 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 Eu também fui pra cá! Eu também fui pro ruim! Deu merda! Deu merda! Meu, esse bloco é muito OP! Cadê? Cadê você? Nossa, tá aqui! Pera! A gente nasce nesse mundo! Sim! Aonde que tá o portal? É! Mas olha, a gente achou uma coisa nova! Chega aqui, ó! Pera aí! Tô em... Não, mestre! Vem cá rápido! Espera, amor! Eu tô chegando! Sobe, sobe! Nossa! Tipo de uma fortaleza! Pera! Não vai sozinha, não! Cuidado! Vê se tem bicho! Tá! Não tem, não! É o D1! O D1! Ah, ele troca por totem! Nossa! Isso é bom! Você sabia que... Você sabe que esses totens tem alguma coisa, né, meu? Não é possível! Ah, é! Eu tenho alguns totens aqui! Toma, outros aí, ó! Lembra... Lembra do último vídeo que eu acabei estragando com seus totens? Ah, é verdade! Vai! Então, essas são as minhas desculpas! Eu não posso jogar o presente dela fora! Hum... Senão ela vai ficar brava comigo! O que eu jogo fora? Vou jogar esse bloco! Minha vida, viu? Ah, agora tem outro também! O que eu jogo? O que eu jogo? Joga a pena! Não posso jogar algum powder fora! Ei! Quer ouvir uma piada? Quero, ai! Que pena! Isso é piada! Bojão! Ai! Bojão! Você viu a explosão? Nossa, eu achei que era por causa que o totem... Tá, vou matar o totem! O que é esse? Ele droppou uma semente! Você é doente? Por que você matou o vigio? Foi meu presente! O totem é pra ser matado, sabia? Pra dropar as coisas! É? Uhum! Pera aí, vou matar! Aí, ó! Droppou um negócio! Droppou semente! E... Droppou semente! Eu acho que ele droppa alguma coisa rara, sabe? Mas a chance é bem pequena! Não, para... Ó, ó! O meu! O meu! Ó! Sai daqui! Eu tô gostando dessa semente, ó! Tá vendo? Essa semente deve ser muito útil! O último! Caraca, quantos totens você tinha? Só três! Mais dois que você me deu, né? Tinha cinco! Sim, sim! Seis! Eu te dei três! Tô sendo puxado, ainda bem que eu tô aqui em cima! Toma, seus otários! Vocês não conseguem me puxar! Player, vamos sair daqui! Vai! Vamos! Vamos minerar? Nós nunca mineramos nessa dimensão, né? Never! Oh, oh! Never? Porque você não quer ir? Não, esse bicho tá me puxando! Então, never, né? Não vai dar pra ver com esse bicho puxando! Ah, pera! É porque meu filho tá me pesando! Tá me pesando! Ah, entendi! Vem pra cá, que aqui ele não puxa! Tô tacando negócio nele! Tô tacando rojão! Como é? Você é revoltado! Cuidado de sair uma batida na sua barriga e matar o filho! Vem pra cá! Ué, ele se esquiva! Ele é ninja! Outro bicho estranho! Destroyer! Ah, não! É igual! Nossa! Eu sempre confundo os bichos! Acredita? Acredita, né? Porque você sempre tá comigo e vê isso! É, é pra isso aí, né? Vamo cá lá pra baixo! Vamo lá! Rojão! Você ama me dar rojãozada? Eu percebi isso! Uh, eu vou levar esses blocos com nóis! Não dá! Pera, eu vou quebrar aqui! Monha! É facinho de quebrar! Verdade! Tô com medo de ir totalmente pra baixo e não vai morrer! Morrido! Então deixa eu ir primeiro, porque eu sou o homem da relação! Aí, é... Mas você tá grávido? Não, então por isso que eu vou na frente! Porque vai que eu morro! Entendeu? Tchau! Eu falo, eu vou na frente e ela tá lá embaixo, meu Deus! Nossa senhora! Depois de tanto tempo nós achamos alguma coisa aqui, gente! Olha aqui o teu... É um bloco colorido! Ele é rosa e vermelho! E vermelhão! Pera! Não! É azul e preto! Ou branco e dourado! Ou é colorido e arco-íris! Não! Pra mim ele tá vermelho com... Vermelho! Pra mim ele tá laranjado com cinza! Então, faça o favor de pegar! Porque eu gosto de azul! Vai! Uou! Uma pedra! Sai a minha... Ah, peguei! Não! Você jogou as sementes que eu te dei fora! Meu presente! Não foi o que você me deu! Foi o totem! Pra pegar pra você! É presente que eu tô te dando! Pega agora! Você não vai negar um presente meu, né? Nossa, você tá fazendo desfeita com comida! Não é comida? É semente! Só se for comida de passarinho! Pera! Ó! A gente é o quê? Não é só um passarinho! Isso eu sei! Ó, espera aí! Ó! Ó! Bloodstone! Vamos ver o que dá pra fazer com esse blood! Tá vendo isso aqui na minha mão? Ó! Você não vai fazer explosão de novo, não! Tá bom! Blood, sword! Blood, fury! Blood, fury! Tatem! Hum! Blood, iron! Tem muita coisa, player! Olha aí! Dá pra fazer espada com isso! Qual? Tem 18 de ataque! Blood, stone, sword! Vê aí! Caramba! Essa mulher, viu? Fica brincando com essas coisas! Depois ela morre aí! Perde o filho! Pera aí, pera aí! Eu ia! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Vai lá pra trás! Vira pra lá! Olha o que você vai fazer comigo! Vira pra lá! Tô indo! Calma! Não! Filha da mãe! Ela vai... É? Caiu aí! Caiu! Você tá frita comigo agora, mulher! Não! Você... Você tá achando que vai adiantar isso? É? Vai! Não vai! Ai! Vai sim, ó! Vai sim! Deu ruim pra mim! Deu ruim, deu ruim! Não peguei bloco! Joguei carne fora! Tá certo! Deu lugar! Achei mais, bloodstone! Achei mais! Filha da mãe! Achei! Achei! Boa, boa! Dá pra fazer uma espada já! Ai! Deixa eu pegar, pera! Aí! Mais outra! Uou! Caraca! Tem que ter mais uma! Tem que ter mais uma! Três, cinco, tem que fazer duas espadas! Tem que achar, tem que achar, tem que achar, tem que achar! Viramos minerador! Dá pra trabalhar já! Puh, 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 puh! Achei! Não, não achei não! Eu tô já confundindo as coisas! Já tô ficando paranoia! Paranoia? Paranoia! Paranoia, entendeu? Noia, noia, drogas! Ah! 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 Eita! Fala os Alberto cutiu isso, hein! Né? Já tem, já tem vaga lá! Ai! Vem! Não, eu não vou, porque eu sou uma pessoa do bem, que não se faz a maldade com aqueles que não se merecem! Eu faço! Nossa, meu! Nossa, meu! Ai! Já toma, já! Para, player! Player, vamos sair daqui, sinceramente? Vão, vão, vão! Depois nós cava mais, não sei! Porque eu não quero que acava em vídeo! Pra cá, pra cá, pra cá! Que dia chato, né, gente? Sinceramente, mesmo! Opa, tô ouvindo barulhão! Tem um bicho aqui de três cabeças! Calma! Não, não agrede! Ai, ele veio aqui! Meu pai! Matei! Me ajuda, player! Falei pra você não agredir o bicho! Ah, ele pulou em mim? Vai, vamos junto agora! Cuidado, pisar pra trás! Cuidado! Uma fantasma, amor! É um fantasma, é isso? Ai, ai, Jesus! Sei lá, que é isso? Pera, vai, mata! Ah, só dá pra Cooper Cunha, hein? Nada a ver, droga! Puxa, é a Beast James! Que dá pra nós trocar com o trocador! Ah, verdade! Que aí dá o... Dá o negócio bom! Ai, nossa, que legal! O bicho puxa o 6 e você vai mais rápido pra ele! Ih, idiota! Pera, eu quero essas canas diferentes! Como que pega? É veinha, é veinha! Não, é cana é veinha? É veinha! Ah, que droga! Achei que era uma coisa que prestava! Veinha! Vão lá, vão lá, player! Tchau, tchau! Estou indo embora! Mas já achou até... Olha essa árvore! Ai, Jesus! É o que eu tinha falado, meu pai! Ela tá com a poder! Mata ela, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Eu tô sendo puxado por um bicho! Pera, deixa eu matar ele primeiro! Eu vou matar! Ai, eu não tô conseguindo combater! Matei! Player, me ajuda! Tem uma árvore me puxando! Me ajuda! Me ajuda! Tem muito bicho aí! Corre, corre, corre! Só corre! Não consigo, eu tô me puxando! Ai, tô me puxando também! Ai! Como eu odeio esse bicho que puxa! Player, vem aqui onde eu tô! Vem, 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 vem! Ah, você daqui já vai correr! Entra, 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 entra! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Coloca a boca! Dá pra tudo! Dá pra tudo! Vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Aqui, aqui você! Aqui você! Ai, ai! Eu acho que é melhor nós construir nossa casa mesmo, no mundo real! O que você acha que nós temos uma casa principal zona agora? Agora é sério, vai! Aham! Vai ter um filho! Não é preciso de alguma casa, de uma moradia! Né? Não tem jeito de ficar assim, sempre! Certo? Beleza! Não, acho legal! Já queria a casa principal há séculos! É porque não tinha necessidade, sabe? Sou preguiçoso! Então foi isso, episódio dos ninjas! Eu não vou sair desse buraco, porque eu não quero morrer! Depois nós já vamos sair daqui no próximo episódio e fazer a casa, claro! Ou vocês dão sugestão e... Player, o que você tem a dizer? Player, o que você tem a dizer? A player falou que você tá dando animação, que até eu me animei! Então, o vídeo de hoje foi isso! Um abraço! E tchau! Aí, velho! Vou ter que sair, mano!